Meu Deus, acabou Caraca, mano, foi um hit pra matar o cara Quebrou toda a armadura do cara Por favor MLG Mano, será que ele faz MLG? Será que ele faz MLG? Será que ele faz MLG? Ai, meu Deus, ele vai Eu fui! E aí, galera, beleza? Aqui eu sou o Fake Bom, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje vai ser um vídeo de trollagem aí Que eu vou... Mano, eu vi um vídeo no canal de um gringo chamado Preston Eu pego algumas ideias, tipo, de zoeira lá, tá ligado? Ele faz umas paradas muito da hora, abusando e tal E de um tempo pra cá eu comecei a assistir ele Eu fazia praticamente a mesma coisa que ele faz, só que no HG E aí, ele faz as mesmas paradas, só que no Bad Wars E eu faço no Sky Wars, tá ligado? Eu vou fazer uma parada muito da hora Porque eu pedi pra que criasse um kit pra mim, mano No Sky Wars E, mano, se liga O kit é só eu que posso usar, tá ligado? O nome do kit é o meu nick, tá ligado? Então, né? Meu nick não, né? É fake só, mas... Enfim Mano, eu quero ver... Eu quero muito ver o que vai acontecer Quando eu matar esses caras com minha Sharp Meal, mano É uma espada... É uma espada que vem e ela é Sharp Meal, mano Vocês vão ver, vocês vão ver Nossa, mano Isso é louco O cara ali já me explanou falando que é eu Ah, não, mano Os caras me atrapalham Olha... Vanessa 2.0 Mano, olha isso Que knockback Meal e Sharp Meal Acho que ninguém vai sair vivo, tá ligado? Tipo... Eu vou ser armadura pra cima dos caras Eu vou ser armadura, mano Eu vou ser armadura Meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Pera Tenho que pensar em fazer... Beleza, pera Dá pra salvar aqui ainda? Meu Deus Calma, eu não posso morrer, mano Você é louco Ó, tá vindo o cara Tá vindo... Ué, o cara caiu O quê? O quê? O cara caiu sozinho, velho O que é que eu tô fazendo? Cadê o outro cara que tava aqui? Não tem ninguém aqui não, mano Ah, não, velho Peraí, peraí Putz, pior que eu tô sem bloco Alguém vem PVP comigo Ah, velho, eu tô sem bloco, mano Como é que eu vou fazer pra ir pra lá? Nossa E agora? Deixa eu... Vou pegar essas madeiras aqui desse... Desse cara, velho Vou pegar... Mano, eu quero... Meu Deus Acabou Caraca, mano Foi um hit pra matar o cara Quebrou toda a armadura do cara Quebrou toda a armadura do cara Ele nem deve estar entendendo o que tá acontecendo agora Os caras não devem nem entender o que acontece, velho Cê é louco? Mano, foi um hit Quebrou toda a armadura do cara E o cara morreu na hora Não tem como Tá ligado, tipo Eu acho que não tem como ficar vivo Tá, beleza Vai chegar outro cara aqui Eu vou dar um tapa Eu vou matar ele também É isso Vem Vem Eu vou ficar peladinho, mano Não, o problema é que se eu ficar peladinho É capaz de alguém chegar Atrás e acabar me matando, mano Eu preciso pelo menos Né, saber Eu preciso acertar só um hit Tá ligado, mas Foi? Quebrou toda a armadura do cara, mano What the fuck Eu não tô conseguindo pegar a armadura Que tá quebrando What the fuck Acabou Nossa Que que tá acontecendo, mano? Que que tá acontecendo? Eu tô dando hit nos caras, velho Nossa, esses caras devem estar tão bravos comigo, mano Nossa Nossa, esses caras devem estar tão bravos comigo O que? Acertei Caindo erpinho no cara GG O cara O que? Mano, o cara não deve estar entendendo nada, velho Vou ativar os reportes Só pra ver se a galera me reporta, mano Beleza Bora lá Mano, não tem como os caras sobreviverem Sei lá Tipo Não tem nem graça, mano Peraí Deixa eu dar um barra pirata E beleza, galera Bora fazer o teste aí de novo Mano Os caras não tem nem chances, tá ligado? Não tem como os caras ganhar Alguém que tem sharp mil É literalmente um hit, velho Eu vou jogar sem armadura Eu vou jogar sem armadura E vou fazer Eu vou fazer todas as kills, velho Peraí Meu sonho de 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 Sempre pegar todas as kills Hoje vai se realizar Calma aí De um jeito errado, mas vai, né? Pelo menos eu vou Fazer todas as kills Ah, alguém já morreu, velho Como assim? Como assim alguém já morreu? Qual que é desse cara? Que já morreu? Já foi? Mano, peguei tudo do cara Mano, peguei tudo do cara Vem Foi Mano Eu sou tipo um super-herói assim, mano Dou um hit Sou o Hulk Pá Tchau Mano Olha isso, velho Tchau Que isso? Eu dou um hit nos caras Tchau 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 Que isso? Sete kills, velho Mano Mano, como assim, velho? Nossa, esses caras devem estar muito me reportando Ou vai muito Nossa Vai dar muito ruim isso Vai dar muito ruim Eu preciso Eu preciso Ah, tá aqui o último cara Tchau GG E vou sair colocando essas espadas Tá ligado? Vou duplicar uma aqui Pega aí, galera Vou duplicar uma aqui também Tá ligado? Vou colocar uma em cada setor aqui Pra galera ficar Pegar sempre a Vanessa V2 Tá ligado? Vanessa V2 é o esquema, moleques Beleza Vamos por aqui também Acho que aqui eu já coloquei Não coloquei? Deixa eu ver Ah, não Vamos por aqui uma Vanessa Mano, isso aqui vai dar muito ruim Isso vai dar muito ruim Tá ligado? Provavelmente vai dar bastante ruim Tá É isso aí Agora quem ganhar de cada um Vai pegar uma espadona louca Mano, eu quero ver Vai ser muito engraçado Quando esses caras pegarem as espadonas E ficarem se matando com as espadonas Tá ligado? Deixa eu tomar uma poção de visibilidade, velho Deixa eu tomar aqui Pronto, de oito minutos Pronto Agora sim Agora sim Eu quero ver se já tem alguém com a espada Ih, caraca, esse cara aqui já tá com a espada Vamos ver É, MC X é alguma coisa, né? Aqui Nossa, ele tá com a espadona Caraca, mano Esse cara vai ficar muito forte Aqui, aqui O Joãozinho também Vamos ver Joãozinho Nossa, ele tá com a espadona Esse cara tá com a espadona, mano Ferrou XX não sei o que Barra MC XX Mano, não é possível, velho Nossa, mano Vai ter uma batalha épica E aqui? Aqui Ah, o cara ainda não foi pro meio, velho Isso é muito demorado, moleque Vai, vai, vai Nossa, mano Eu quero ver Os caras devem estar, tipo Ó Ó Meu Deus Os caras estão muito, tipo Que op Vamos para o meio Mano, é que ele tinha... Nossa, agora vai ter treta Agora vai ter treta, moleque Nossa Mano, foi um hit Que que foi isso? Meu Deus do céu Agora vai dar ruim, mano Ah, agora vai dar ruim Então tem muita gente com essa espada Só tem gente com essa espada? Eu acho que só tem os caras que estão com essa espada Mano, o cara morreu sozinho Você não morreu sozinho com uma Sharp 1000, né, amigo? Não, mano Obrigado, Deus Por me dar essa espada Como assim, mano? Mano, como assim? O cara tá agradecendo a Deus do nada Por ter dado a espada pra ele Vai, cara Mano, eu tô... Eu quero muito que esse cara ganhe Vai, cara Vai, cara Ganha Mano, eu tô muito... Eu quero muito que esse cara... Que isso? Nossa Meu Deus O Cheiroso matou ele muito rápido Não deu nem tempo, velho Tadinho Ah, ele tava mó feliz com a espada, velho Coitado, velho Mas tudo bem, né? Morreu Vamos ver Vamos, vai Nossa última opção Esse, o Lucas Mano Esse cara não foi pro meio Barra invici Por favor Me diz que ele tá com a espada Ele não pegou a espada Ele não pegou a espada Mano Isso daqui vai ser incrível Mano, isso vai ser incrível, velho Deixa eu... Eu vou dar uma busta pra esse cara Mano, vamos ver como é que tá isso, velho Cadê, cadê, cadê? Vamos dar TP aqui no Lucas Meu Deus do céu, mano O que que esse cara tá fazendo? E o que que esse cara aqui também tá fazendo? Vai, meu amigo Vai Vai, meu amigo Vai, amigo Vamos ver quem que vai ganhar Se vai ser a estratégia Desse cara aqui Ou outro maluco, velho Mano, isso vai ser incrível Isso vai ser incrível Se esse cara lançou MLG Eu vou virar fã dele Provavelmente ele não vai fazer isso MLG Vai, vai, vai Faz MLG Faz MLG, cara Eu duvido Ah, não vai Eu fiz pra ele fazer MLG pro vídeo Vai, mano Ah, não vai fazer MLG Meu Deus, ele caiu Ah, ele fez MLG block Ele fez MLG block Ele fez MLG block Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai, vai Vai MLG Eu vou dar MC nele Eu acho que ele não tem balde Que canal Sou fake Vamos ver se eles vão acreditar Faz MLG Ah, mano Eu tô triste que ele não vai fazer MLG KKK duvido Meu Deus Ele tá fazendo MLG block, velho Ele tá com um de HP, velho Tá de fake, sim Eu vou falar pra vocês caras, mano Porque eu quero muito que ele faça MLG Bah, inv... Ah, eu vou dar um balde de água pra ele Eu vou dar um balde de água pra ele Vai Por favor MLG Mano, ele vai... Será que ele faz MLG? Será que ele faz MLG? Será que ele faz MLG? Ai, meu Deus Ele vai Ele foi Esse cara é um mito Ele é posso ver Ah Ah, mano O cara passou reto Não Ah, velho Barra TP Cheiroso Ah, mano Quer sentir Minha espada Tchau, cara GG Ah, mano Que incrível, velho Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece do seu like aí embaixo É nóis Valeu Fala Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau